O coordenador das delegacias do interior, o delegado Jonatas Evangelista, atualizou no final desta manhã os números da Operação Boas Vindas, iniciada logo cedo no Alto Sertão Segipano. Ao invés de 12 prisões, como havia sido anunciado mais cedo pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, foram na verdade 9 prisões e outros 2 menores apreendidos. Um dos suspeitos não foi localizado pela polícia. Drogas também foram apreendidas com o grupo. Uma investigação de aproximadamente dois meses, desde a chegada do delegado Fábio Santana às delegacias de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. Todas as prisões têm relação com os crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. A operação contou com policiais civis de diversas unidades, militares do 4º Batalhão da PM e do conhecido Pelotão da Caatinga. De acordo com a polícia, o grupo criminoso agia nos municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco, cidades na divisa entre os estados da Bahia e Alagoas. A aposta da SSP é que o delegado Fábio Santana, que fez um trabalho expressivo de combate às drogas no município de Itabaiana, consiga estancar a entrada de drogas e o próprio tráfico também pelo Alto Sertão Sergipano. Desde a chegada dele no município, as investigações foram intensificadas, especialmente de combate aos crimes de homicídio. A gente sabe que o Sertão é uma localidade que a gente precisa dar atenção, a gente tem a divisa, especialmente do município de Canindé. Nosso intuito é o combate aos homicídios e ao tráfico de drogas.